O Marcinho Sensação, só que a qualidade do áudio não ficou boa, tá? Então eu tô repostando aqui o vídeo, tá? Fazendo o vídeo aqui novamente, pra mostrar pra vocês aqui o ritmo do Marcinho Sensação, como foi que ficou, tá? Vamos ver aqui como é que tá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É isso aí galera, valeu e até o próximo vídeo.